Oiê, tudo bom com vocês? Gente, vocês não acreditam quem tá aqui, ó, ó, do meu lado! Vocês pediram tanto? Olha que presença! Eu vou virar, hein? Oi, pessoal, tudo bem? É... só vim aqui pra agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal e... Mandar um alô pra todo mundo e continue se inscrevendo que a gente tá quase chegando a 100 mil! Tchau, gente! Beijo! Obrigado, filhão! Lindo! E aí, gostaram dele? Olha, não foi nada fácil convencê-lo a fazer esse um segundinho de vídeo! Mas, enfim, sou, sim, mãe corujona do meu filho, da minha filha, do meu neto! Por eles eu vivo e por eles eu morro! Vamos lá! O vídeo de hoje não foi com a convidada porque eu recebi o material ontem! Eu tô editando ainda, então vou subir domingo às duas horas da tarde! Então, hoje eu vou continuar mais 60 respondes! Ouso vataí! Como superar um divórcio? Eu já superei dois divórcios! Ah, divórcios e divórcios! Primeiro divórcio... Eu entrei num luto, porque divórcio é um luto, né? Que levou mais de um ano pra eu superar! Não foi nada fácil! Depois de um ano que eu já estava mais equilibrada emocionalmente, eu comecei a pensar em mim! Porque uma coisa que a gente tem que compreender é que a única pessoa que é mais importante na vida somos nós! E nós não podemos esticar um sofrimento de um divórcio! Nós temos que pensar em nós, na nossa evolução, na nossa vida profissional! Isso sim é o mais importante! Depois de um ano, que eu já estava bem equilibrada emocionalmente, eu investi barbaridades na minha carreira! Muitas mulheres, quando se separam, quando se divorciam, né? Vão lá no cabeleireiro, gastam uma baita nota! Vão lá no shopping, compram roupas até! Porque é uma forma de estar se compensando, né? Eu, no primeiro casamento, eu fiz diferente! Eu ia em congresso, eu pagava cursos, eu voltei totalmente a minha atenção pra minha vida profissional! Porque eu não queria ser dependente de alguém, porque eu tinha filhos adolescentes e ainda tinha a pensão que ele me dava, né? E era uma merrequinha, dava um salário mínimo, né? Mal dava pra pagar, na época, o condomínio que eu tinha! Então, eu investindo em mim, eu fui crescendo, cada vez com cargos melhores! Então, esse conselho que eu dou, invista na sua carreira e não seja dependente de ex-marido! Segunda, é um nome bem difícil, Eniderian, Eniderian, obrigado pela pergunta! Você recebe muitas cantadas de homens querendo te namorar? Você é muito bonita! Ai, obrigada! Que nada, já fui! Não, poucas! Mas eu também não dou nem bola! Três, Valquíria Pereira! Valquíria que foi a incentivadora pra fazer esse quadro! Você ainda pensa, tem algum plano de morar sozinha ou com um companheiro? Eu nunca morei sozinha, nem tenho essa experiência! Só quando meu filho casar, né? Se casar! E morar com um companheiro? Jamais, 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 jamais! Já tive duas experiências que foram muito ricas, mas é o suficiente! Kenny Amelo, está namorando atualmente? Não! Deni Mariana, qual dica você daria pra quem quer casar? Se eu voltasse no tempo, sabe que eu não casaria? Eu teria filhos, é diferente! Mas eu acho que eu não casaria, eu faria primeiro um test drive, ficaria uns dois, três anos morando juntos, pra depois decidir se a gente realmente ia formalizar essa relação, né? Se tivesse filhos, lógico, eu até poderia formalizar essa relação, mas que conselho eu daria pra quem vai casar? Em primeiro lugar, respeito! Respeito acima de qualquer coisa! E segundo lugar, nunca case no meio de uma paixão! Meus dois casamentos, eu cometi esse erro! Os dois casamentos, eu namorei um ano, intensamente, naquela paixão ardente, eu casei com o primeiro! E com o segundo, com 48 anos, foi a mesma coisa! Eu fiquei apaixonado, eu achei que ele era a última bolacha do pacote! Hoje, casei apaixonada! Então, eu acredito que se tem amor, depois de dois, três anos, que passa essa paixão, aí sim dá pra você decidir se vai casar ou não! Porque depois que passa a paixão, aí você perde admiração, não é mais aquilo que você pensava, aí você já tá dentro de um casamento, já é mais difícil sair, então espera passar essa paixão ardente! É, Ivoneide! Oi, Ivoneide, querida! Obrigado! Gosto tanto de você no meu canal! Puxa vida, ela enaltece o canal! Bom, com a experiência que você tem hoje, qual foi o seu maior aprendizado? Bom, todo mundo sabe que o divisor de águas da minha vida foi o minimalismo, né? Parece que com o minimalismo, no bom sentido, veio um arrastão e foi levando tudo que de errado eu fazia na vida, né? Em todos os aspectos, relacionamentos, na vida financeira, na vida profissional, parece que veio um arrastão, foi embora tudo e me abriu os olhos, né? Qual é o meu maior aprendizado? É que nós precisamos desapegar um pouco do ego. Quando eu descobri isso, eu soube melhor diferenciar uma compra, quando era pelo ego, que eu estava desejando, ou porque eu estava necessitando mesmo. Então, o meu maior aprendizado na vida foi quando eu aprendi a me desapegar do ego. Não totalmente, porque eu não sou desapegada totalmente. Admiro demais quem é desapegada 100% do ego. Eu ainda não. Eu ainda estou nessa estrada do minimalismo, aprendendo diariamente. Mas, para mim, esse foi o maior aprendizado. Agora, a pergunta da Nívia Niques. Se você pudesse se encontrar com a Rosana do passado e pudesse dar um único conselho a ela, qual conselho seria? O conselho que eu daria para essa Rosana aqui, que aprendeu batendo a cabeça, se eu encontrasse com a Rosana lá do passado, com 18 anos, um baita emprego, que eu consegui lá, passei num concurso lá do Tribunal de Justiça, eu diria, guarde o seu salário. Guarde pelo menos 10% do seu salário. Guarde pelo menos 5% do seu salário. Desde o primeiro salário. Esse recado eu daria para a Rosana lá atrás. Porque tudo seria muito diferente. Lógico que eu não tinha maturidade, eu não conhecia o minimalismo. Tinha que ser por esses caminhos. Está tudo bem, está tudo bem. Não vamos nos queixar. Mas é esse conselho que eu daria para a Rosana do passado. Agora, eu deixei essa última pergunta, porque se eu me emocionar, eu já desligo a tela e acabou o vídeo. Regiane Parisotto. Como você lida com a doença do seu cachorrinho e como lida com a possibilidade de perder? Não vou me emocionar. Eu sou uma pessoa, assim, muito forte diante de doenças. Eu cuidei da minha mãe com câncer. Estava com 5 metástases. E eu sou bem fortuna, sabe? Enquanto está vivendo, enquanto está tratando. Quando se vai, eu me desestruturo totalmente. O Fredinho tem câncer no ânus. São 3 curativos por dia. Tem semanas que ele tem um rompimento da veia. É hemorragia para tudo quanto é lado. Por isso que, às vezes, eu demoro uns 5 dias para postar. É porque ele teve hemorragia. Eu paro tudo. Eu paro tudo na casa para cuidar dele, né? Porque quando tem esse rompimento de hemorragia, não é fácil. Às vezes, eu chamo até o veterinário aqui e tomo outra medicação. Ele é cego e ele é cardíaco. Eu não posso mais nem mudar as coisas do lugar. Eu diria, eu estou bem forte agora. Cuidando dele, como se... Não é um estado de negação. Mas eu estou fazendo todo o meu melhor para ele. Para garantir que ele esteja bem, amado, bem cuidado e com muitas atenções. Agora, o depois... Não sei. Regiane, obrigado pela pergunta. Até domingo.